Música Eu não sei o meu coração, o meu coração, eu não paro de imaginar bem ser A gente o problema é ela Porque essa bode é, deixa a bode é, cadê? A gente quer e se ganhou pra terra Minha noite inteira Quando o mundo fosse minha noite inteira O mundo é bebe e se reencar O mundo é bebe e se reencar Fala em um planeta de goleiro Gostaria para um do grande-se Janice e no meio do que você Vem, vem, vem 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 O que é isso? 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 O que é isso?